Isso é modernização, é a gente buscar mecanismos que já existem na legislação a favor da gestão, a favor de fazer o Estado funcionar melhor e com mais agilidade. Processos de gestão modernos mostram que o futuro já chegou na máquina administrativa do Estado, começando com o gerenciamento adequado dos imóveis públicos. Já conseguimos realizar a alocação de diversos órgãos no interior, eliminando a questão da alocação. De 2015 até agora, mais de 5.400 imóveis foram identificados e regularizados de um total estimado de 7 mil com problemas de registros ou dívidas. Após a identificação do imóvel, é feito já o referenciamento e uma análise pela equipe da Departamento de Patrimônio do Estado. E aí é feito um estudo para ver qual o destino a ser dado para esse imóvel. O programa de gestão de pessoas recadastrou online todos os servidores ativos. A atualização das informações dá aos gestores uma visão completa do funcionalismo. A partir daí nós conseguimos fazer projeções de aposentadoria, projeções de concurso, redistribuição desse quadro de pessoal para os lugares onde são mais necessários. O sistema de registro de preços dá agilidade e mais transparência na compra de bens, materiais e contratações de obras e serviços. A gente ganha em preço, porque a gente está comprando em escala para todo mundo, ao invés de cada órgão fazer a sua compra no seu setor. Então a nossa estimativa é que nós conseguimos economizar um terço do valor. Processos de gestão modernos mostram que o futuro já chegou na máquina administrativa do Estado. Processos de gestão modernos mostram que o futuro já chegou na máquina administrativa do Estado. Processos de gestão modernos mostram que o futuro já chegou na máquina administrativa do Estado. Processos de gestão modernos mostram que o futuro já chegou na máquina administrativa do Estado. Processos de gestão modernos mostram que o futuro já chegou na máquina administrativa do Estado. Processos de gestão modernos mostram que o futuro já chegou na máquina administrativa do Estado.